A vida pra mim tá boa Sou amigo dos amigos, consolo da mulherada Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É Gabriel Paz, ao vivo no bailão E hoje o bailão é aqui em Irati, no Clube Polonês Traga mais uma cerveja, pra manter a emoção Vamos brindar comigo, é grande a minha paixão Sem terminar este baile, daqui eu não saio não Preciso manter alegre, o meu pobre coração Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa Sou o mais apaixonado, o meu viver é assim Sou igual o beija-flor, mulherada é o meu jardim Foi pra ter felicidades, que neste mundo eu vim E peço adeus todo dia, pra essa vida não ter fim Continuo apaixonado, o peito queima igual braça É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa É hoje companheirada, que eu chego amanhã em casa Música 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 Música